Oi, olá, vendeira, sinto pau. Gente, tutorial expresso aqui pra você que ama uma peça colorida, mas odeia arrematar esse tanto de fio. Vamos lá, vem com a Tia Roberta que... Não, não me chama de Tia Roberta não, que eu não gosto não. Ai, ai, ai. Mentira, pode chamar, eu não ligo. Vamos lá, gente, eu vou ensinar aqui pra vocês como é que eu faço o arrematezinho aqui pra esconder essas pontas de fio. Tem outros segredos, tá? Que eu ensino, inclusive, nesse tutorial que vem aí. Mas deixa eu ensinar aqui pra vocês. Ó, terminou aqui, eu vou vir com esse fio aqui por dentro do crochê. Você pode usar também uma agulha de tapeçaria, mas eu não vou ter dois trabalhos. Então eu venho aqui, ó, pego minha agulhinha. Deixa eu botar aqui pra cá. Vou fazer, eu queria fazer de montão, mas o preguiçoso trabalha mais vezes. Eu venho aqui, ó, puxo esse fiozinho por dentro. Lembrando, arremate a gente sempre faz pelo lado avesso da peça, tá? E puxa esse fio por aqui por dentro, ó. Eu vou puxando esse fio aqui por dentro da peça, escondendo essa pontinha de fio, tá? Não tem segredo nessa parte, só paciência. Passei aqui por dentro do crochê algumas vezes, próximo da cor que você tá querendo arrematar a ponta. Aí, gente, vem um pulo do gato, ó. Você puxa esse fio aqui pra franzir. Sim! Mas calma, jovem padauã. Calma, aí você vai vir com sua cola. Pega mil, que é a que eu mais gosto de usar pra fazer esse tipo de acabamento. Aí, cuidado, que a embalagem da pega mil é traiçoeira. Se você tiver, é, for fazer a primeira vez, bota pinga assim num pratinho, numa alguma coisa perto de você. Vem com palito de dente, que é mais seguro, tá bom? Porque eu já vou aqui logo no valendo. Aí, você vem aqui, ó, e pinga só um pouquinho, ó. Tenta controlar que essa embalagem é safada, ó. Isso aqui é mais do que o suficiente. Tampa logo, porque a pega mil tem que, é, tampar, porque senão ela evapora. Aí, você vem, ó, você viu que eu botei o fio pra cá, né? Aí, você vem, bota ele de volta pra cá. E aí, você ajeita de novo, ó. Aí, essa cola aqui, gente, esse fio, ele vai puxando essa cola. Ó, tá vendo que ele já deu uma pegadinha? Então, ele já pegou a mil. Aí, você vem aqui puxando, ó. Não demora muito, não, não fico fazendo piadinha que nem eu, não, que a cola seca rápido. Aí, você vem dando uma apertadinha aqui, assim, ó. E aí, depois, você pode vir com o seu cortadorzinho. Pode cortar bem rentezinho. Que isso aqui não desmancha, tá, gente? E fica um acabamento praticamente imperceptível, ó. Do lado certo do trabalho, não dá nem pra ver. Já salva essa dica aí pra não perder, gente. Pra gente fazer muitos trabalhos coloridos. E me digam se gostam de dicas assim. Que eu posso trazer mais diquinhas pra vocês, viu? Um cheirão e tchau! 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 E aí